Seguinte, Starryl da Massa lançou, e no nosso primeiro guia de personagens, vamos falar dela, mano. A Silly, nossa amiga que quando tu aponta um inimigo pra ela, já pode considerar ele abatido, moleque. Aqui vou mostrar pra vocês a melhor build com as opções, né, de relíquias, de times, de cones de luz. Então, né, se você puder também, deixa aquele likeão aí, se inscreve no canal. E, caso você ainda não tenha jogado o Roncaizão, baixa pelo nosso link na descrição pra fortalecer também, tá? Tá tudo aí embaixo, e bora pro vídeo. E o que ela faz? Por que tanta gente raipa e tenta pegar ela pra jogar com ela e amassar os outros, mano? Ela é simplesmente o DPS de alvo único mais brabo do jogo atualmente, mano. Bate e dá dano demais no oponente que você tá ali miradinho. E ainda mais tendo um diferencial que ela ganha um novo turno, um novo movimento, a possibilidade de bater de novo, assim que ela derrota o inimigo, né? Ela mandou o ataque e matou, então ela age novamente. Não dá pra fazer isso de formas infinitas, mas dá pra dar uma prolongada nisso. Mano, ela é um monstrinho. E, claro, ela é do elemento quântico, o que já faz dela ser diferenciada, já que só tem dois do elemento quântico no jogo atualmente. E ela é o único que é o cinco estrela. Então, mano, precisou, tem ela, aí é ela que você vai usar. Não tem ela, aí já dá uma complicadinha. Isso já dá uma diferenciada nela, né, mano? E ela é do caminho da caça, o que já, né, diz respeito de que ela é alguém pra bater em alvo único. Ela escolhe ali a presa e vai atrás. Sabe aquele chefão lá, cheio de barra de vida e tal? É ela que amassa ele. Então, com ela, é só você escolher um alvo e usar as habilidades dela pra derreter o HP daquele bichinho, mano. E essas habilidades que elas fazem, é agora que eu te mostro. O ataque normal dela é um ataque normal bem normal, né, basicão, causando aquele dano quântico bonito. Só que tem um diferencialzinho, que muita gente não chegou nele ainda, mas na ascensão 6, né, o nível dela, quando você vai aumentando, chega na ascensão 6, libera uma passiva que a cada golpe normal vai aumentando mais ainda a velocidade dela. Acho que em uns 20%. E, claro, explicando rapidamente nesse game, velocidade. Se os bonequinhos ficam parados, né, de velocidade, o que é que é isso, mano? Mas é um jogo de turno. Quem age primeiro? Quem tem mais velocidade. Aqui no canto, inclusive, tem um numerozinho ali, né, que é mais ou menos, dá pra dizer que é quantos passos a pessoa tá de agir, né? Quanto maior esse número aqui, mais distante tá de agir, e aqui no topa quem tá agindo. Então, você brincando ali com velocidade, faz com que o mesmo personagenzinho, que teoricamente atacaria uma vez a cada turno, né, arredou todo mundo, aí depois que ele volta a bater. Aqui você pode bater com ele, e depois se ele ganha mais velocidade, tem mais velocidade, ele vai ultrapassar os outros e vai bater de novo, mano. Então, velocidade é importante demais pra aumentar o daninho. E na skillzinha dela, ela vai aumentar a própria velocidade, e vai bater, né, bastante forte em um alvo único. Mais uma vez usando a skillzinha. Na ultimate, mano, além dela bater, né, com um dano bem massivo em um alvo, ela antes vai entrar no modo melhorado, e é aí que tá o diferencial da menina. Pois nesse modo, o dano de seus ataques aumentam bastante por uma rodada, é de acordo com o atributo lá que você vai upando do personagem, né? Mas acho que no 1 já é 40%. Ó, esse talento aqui, ó, é o que diz respeito a esse modo melhorado dela. Quanto mais você upa, né, mais vai aumentando esse aumento de dano que ela vai ganhando. Entendeu? Aqui eu botei tudo no 4 pra, né, passar um valorzinho padrão da galera ali no nível 50, vai. E nesse modo melhorado, aí que ao derrotar um inimigo, ela ganha uma ação extra. Mas se liga que isso aí não é infinito. Já que, né, esse golpe da ação extra, mesmo matando, não gera uma outra ação extra. Mas não é só na ultimate que ativa esse modo melhorado. A passiva dela já faz ela ativar esse modo também, desde que ela mate o inimigo com ataque normal, skill ou ult. Então, ó esse exemplo aí, mano. Tu pode bater no inimigo com ataque normal ou skill. E aí se tu matou ele, tu vai ganhar uma outra ação extra. Daí vai bater de novo. E se a ult tiver cheia, tu já ativa ela e bate também. Daí se essa ult matar, tu ganha outro ataque extra pra poder bater mais uma vez. Quatro golpes em sequência. E se você tiver uma brônia, depois dela, a Silly ainda volta a bater de novo. Mas bora deixar isso aí pra depois. Nesse exemplo aí foi usando skill, ult e tal, bonitinho, né? Mas olha isso aqui, mano. Acidentalmente, eu tava só tentando encher a ult da rapaziada, batendo com eles, e a Silly não deixava, mano. Eu bati um inimiguinho ali pra poder passar o turno pra outro, só que ela acabou matando. Então, ganhou uma outra ação. E aí nisso aqui agora, que passou pra outra onda de inimigos, meio que recomeça o turno. Então, ela de novo. Aí bateu, matou, ganhou outra ação. Bateu, matou, ela foi o bagulho sozinha, pô. Então, ela é um DPS de alvo único, mas com esse esquema de resetar, né? Agir novamente, ela acaba sendo um alvo único, que é bom também pra enfrentar hordas de inimigos, né? Grupos grandes ali. Meu irmão, vai batendo, vai ganhar outra ação. Então, na mesma jogada dela, ali matou quatro pessoas. Já a técnica dela é pra deixar ela invisível pros inimigos, pra você não entrar em combate, ou pra bater neles distraídos e iniciar o combate já com a Silly no modo melhorado. Assim você já vai ter, né, aquele aumento de dano. E aí, mais fácil pra você matar e ganhar outras ações extras. Aqui, vamos pra um exemplo que eu mostrei ali que ela bate sozinha. Às vezes já mata todo mundo e você não consegue nem jogar com os outros bonecos, né? Aqui, ó, dei uma bufadinha nela. Aqui eu tava contra o chefe semanal, o boladão aqui, besta dos fins dos mundos. E aqui ele tava no nível 38. É o rank máximo que dava pra enfrentar ali. Com ele muito fraquinho, é mais fácil você controlar a luta, mas ele morre à toa, mané. Então, aqui o que a gente fez foi bufar ela com a Brônia, bufar com a Raposinha Braba, e causar 131, 378 de dano. E aí, inclusive, esse aqui já é um time bem bacana, mano. Que é um time focado em fazer ela derrotar os outros, né? Aqui usou mais skillzinha, já aumentou o ataque. Agora aqui, se eu não me engano, tem a ult dela também, mano. Nossa, a mina raposa queria muito isso aí na minha conta principal, que não arrumamos ainda, mané. Mas, vem com nós. Tomou dois buff da Raposinha e a Brônia. Foi um buff só. Deixa eu ver aqui. Ela vai encher a ult? Não, né? Ficou na... Então, ainda faltou uma ult da Brônia ainda pra mandar o combo completo, mano. E agora vem a Ultimate, que ela já entra no modo melhorado. Ela já se dá um aumento de dano, né? E plau. 131 de dano, mano. E aqui, a galera tava no nível 50, né? Contra um chefezinho ali avançado também. Que, inclusive, em algumas tentativas, esse cara matou o meu time, inclusive, mano. Que ele bate forte pra caramba. Mas, né? Tá lá, mano. O time que tem dois bonecos pra bufar o dano. Aí, né? A Silly vai bater firme. E no outro ali tem alguém pra manter vivo, que, no caso, Natasha. Mas vamos pra parte da build, então, moleque. Como é que você vai, né? Tentar ir atrás dos atributos. O que você vai fazer pra deixar ela boa mesmo. Mas a gente já falou que ela é um DPS. Padrãozão de bater bruto, né? O diferencial é que ela ganha ataque extra e tal. De resto, é padrão. Ela não usa alguma passiva pra ganhar mais ataque de acordo com a vida, tá ligado? Não. Ela é normalzão, mano. Você quer botar ataque. No comecinho do jogo mesmo, né? É mais ataque que você vai botar. Não dá pra se preocupar com muitas outras coisas, porque é limitado os recursos, né? Porém, mais pra frente, você tendo acesso a farmar tudo, aí você pode ir atrás de taxa ou dano crítico, né, mano? Aumento de velocidade pra ela ficar mais bruta e ir atacando antes de todo mundo mais ainda. E ataque também, que é sempre bom. Já nas relíquiazinhas, pra galera do Genshin, isso seria o artefato. Aí você também focaria, né, mano? Em taxa, dano crítico, velocidade, ataque. Aí lá também vai ter o dano elemental. No caso dela, é o quântico. E também o que der de ataque, ela também vai usar. E já que estamos falando aí, né, dos artefatos ou das relíquias, pra ela, o da hora é quatro conjuntos aqui, ó. A gene das estrelas, tá? Que envolve dano quântico ali pra ela. É um absurdo. Mas você pode ir também do padrãozinho mais acessível, né, que é quatro mosqueteiro do trigo. Isso aqui também, brabo pra ela. Tô tentando falar na ordem do que eu considero do melhor pro pior, mano. E naqueles conjuntos de duas pecinhas extra também, né, que tem aqui no game, pode ser o estação de vedação, né, tá, né, o dano. É bom pra DPS isso aqui, mano. Ou então aqui o diferenciador celestial, né, o que você conseguir farmar mais fácil se tiver os melhores atributos, né, mano. E até o salsoto inerte, também considero bacana. Junta aí, né, quatro peças de um, com duas peças daquele outro ali, né, ou duas peças de cada um pra pegar os negocinhos. Mas de início do game, você vai ir mais, vai esquecer os conjuntos e ir mais no atributo principal das peças. Tão ligado já, né, guia inicial lá no canal. E na descrição de todo o vídeo de Star Rail, tem também lá o linkzinho, tá, pro guia inicial supremo. Na parte aqui dos cones de luz, que seria a arma do personagem, aí o melhor pra ela é a arma dela, né, mano. Cinco estrelas lá, o conezão na noite. Esse é bruto, não sei, né, tem nem mais o que falar. Tem esse aí, usa, pô, não tem nada melhor. Mas lembra que a gente mostrou no canal aí como você pode pegar um cone de luz cinco estrelas lá, né, no Universão. E um deles é esse aqui, feito pra galera da caça. E isso aqui também é um absurdo. Se você, né, não tiver o na noite, que é o mais brabo, esse aqui você pode não ter agora, mas você vai farmando e uma hora vai ter. Se quiser melhorar a Cilly, isso aqui na mão dela, rapaz, é ouro, hein. Daí, dos quatro estrelas, tem aqui o do Dan Heng, tá, apenas o silêncio sobrou. O outro aqui que eu acho bacana também, Retorno à Escuridão. E nos três estrelas aqui, né, que é o acessível do acessível, né, que é o que eu usaria, por exemplo, porque eu não tenho nada de bom na conta ainda, né, mais três estrelinhas, flechas, é o que iria na galera DPS de caça, tá bom? Porque no início da batalha aumenta em 12% a taxa crítica já por três rodadas, mano. Já dá uma facilitada legal, acho isso aqui o mais... Sem condições assim, né, que sem você fazer nada, já te dá uma melhoria. Aí depois você vai pegando os quatro estrelas, os cinco estrelas e fica boladão. Aqui, falando das constelações do personagem, que é, né, o Eidolon deles, aqui tem a primeira dela que vai te dar mais taxa crítica, bom demais. Numa ordem meio estranha, aqui embaixo teria a segunda, onde, né, você vai poder estacar mais velocidade da skill, né, pode acumular duas vezes. Na três, já conhece, né, aumenta o nível da perícia e do talento, né, diferente do Genshin que aumentava um atributo lá, um dos talentos do boneco, aqui tem umas passivas que aumenta também, né, extra. Então no três aumenta perícia e talento e lembrando que a cinco vai aumentar a ult e o ataque básico. Um negócio meio dividido ali, né, mas voltando ao que faz diferença de efeito mesmo, tem aqui a quatro que regenera a crise de energia dela quando derrota o inimigo, então você derrotou lá e tal, já tem a chance de chegar com mais ult, coisa louca. Na seis, ela vai gerar um tipo de dano extra ali, mano, que vai, né, arrancando vida dos inimigos que forem atingidos pela ult, tá? Ela faz ali uma enxurrada de borboleta no alvo por uma rodada e o inimigo, né, recebe um dano adicional do 15% do dano da perícia suprema como dano quântico toda vez que ele é atacado, mano. Então, se ela não matou, marcou ele pra falecer daqui um tempinho. Daí, bora pra parte de timinhos aqui, mano. O que eu acho mais da hora dela é esse aqui, tá? Quem tiver a Brônia tiver a Ching Un, bota o buff das duas nela aqui e já era GG. Aí, tem que ter alguém pra manter o time vivo, né? Geralmente, um escudo muito god ou uma cura muito god e a Natasha é gratuita. Só botar lá que já dá bom, mas tiver uma bailuzinha também pra botar no lugar, também é maneiro. Só um detalhe, ou dois até, mano. O primeiro detalhe é na questão de velocidade que a gente falou. O que eu acho maneiro é a se ele realmente bater e depois você vai buffar, né, com a Ching Un e porque na hora que você buffa com a Brônia ou usa a skill dela em alguém, a pessoa imediatamente vai agir. Então, quando a pessoa é mais lenta do que a Brônia, fica estranho o time, mano. Porque em vez da pessoa bater, aí vem a Brônia e faz ela bater de novo, ela sendo mais lenta, ela já viria depois da Brônia, né? Então, nem adiantou tanto. Então, quando ela é mais rápida do que a Brônia, é legal, mano. E aí, nisso, só ficar ligado aqui na velocidade. Esse aqui é o padrão de cada um, né? Onde realmente já vem de fábrica bonitinho. Só que você botando ali as suas relíquias, você pode acabar aumentando a velocidade de uns ali um pouco demais. Então, só ficar ligado nisso só pra não embolar. Às vezes, se o time tá embolado, você acha que tá todo mundo muito ruim, mas é porque a ordem ficou meio estranha, tá? Mas de fábrica, já vem configuradinho, mano. Que eles fizeram um trampo maneiro. E outra questão seria no combo da Silly. Porque a gente viu ali, né? Que ela consegue bater na galera. Se matar, ela tem uma outra ação. E nessa outra ação, não geraria outra. Mas você pode emendar a ult, que a ult é uma ação extra já grátis que todo mundo tem, né? E se a ult matar, aí sim inicia outra, né? Geralmente, a galera bate pra depois usar a ult. Só que eu gosto de começar já usando a ultimate dela, tá? Porque além de ter mais chances de matar, né? Já que vai dar mais dano, isso já faz ela esvaziar a barra de ult. E aí, os golpes que você tá dando depois vai fazer a ult já voltar a encher e você depois já poder mandar talvez duas ult no mesmo combo, né? Na mesma ação dela sem outro boneco interromper. Deixando a ult pro final, às vezes a pessoa só ulta uma vez. Aí você só se liga nisso aí também, mano. É um negócio que meio que quase dá no mesmo, mas pô, você ter duas ult pra mandar nesses esquemas aí é maneiraço. Pode ser lá limpar ali os quatro lacaios e depois ainda dar um golpe boladão no chefe, por exemplo. Mas enfim, aqui teria um outro time é um pouco mais humilde também, né? Que eu, por exemplo, não tenho aqueles bonecão todos. Eu tenho a Bruna, por exemplo, mas nem tenho a Cílima, né? Ali a conta foi de Sonoc. Obrigado, Sonoc. Fortaleceu ali pra eu poder gravar, né? Uns daninhos monstros. Mas se eu pegasse só a Cílima, né? Aqui já teria um time fit to play pra jogar com ela, tá? Teriam um escudeiro e um curandeiro. Ela ia ficar bem viva ali pra só ir batendo nos outros. Ela não ia causar tanto dano a cada golpe porque ela não tá sendo muito bufada, né? Mas se liga que tem a Asta aqui que também resolve isso que ela estaria aumentando velocidade e causando umas ações extras ali, né? Ajudando a aumentar o dano de forma geral. Enquanto você não pega um outro bufador que, no caso, tem a Bruna, tem a Ching-Yun e tem também a Pela, né? A Pela seria a maneira também pra fazer uns negócios. É, porque ela diminui a defesa dos oponentes. Então você bateria mais também, tá? Tem aqui a Pela, aí tem a Ching-Yun, são quatro estrelas e de cinco estrelas tem a Bruna. Aí fecha um time boladão, tá? É, basicamente isso. Ou você pode fazer as coisas de, né? Ou aumentar a velocidade da Cílima ou diminuir a velocidade dos oponentes. Isso faz ela bater mais também. E aí você vai brincando, mané. Aqui seria pra ser um pouco mais agressivo sem ter a galera bufadora. Mas dependendo da atividade fica mais complicadinho. Então é legal você, ao invés de ter só uma cura, ter uma cura e o escudo. Geralmente é o que garante você passar mais tranquilo as paradas. Só talvez demore um pouquinho mais a luta, né? Se a luta for mais simples, aí bota um monte de dano mesmo só pra passar a carroça e já, né? É, ir seguindo. E depois não deixe, né? De, de... Se pegou a galera ali que consegue aumentar o dano final da série de alguma forma, aí já dá uma buildada, bota no time que vai dar bom. Vou botar aí no canal, acho que a galera se interessou de como eu usaria, pra que serve e mais ou menos qual a ideia de cada personagem. Tenta fazer um vídeo desse pra 4 estrelas e pra 5 estrelas. Galera já, né? Quando bater o olho, já sabia onde vai, mais ou menos o que que builda no bonequinho. Acho que vai ficar bacana esse conteúdo, né? E como sempre, só se liga que o jogo tem um esquema ali de energia, né? Na batalha, que o golpe normal aumenta energia, a skill consome energia. E a Silice vai estar querendo dar o máximo de dano sempre que chegar na vez dela, ou seja, atacar a skill, mané? E aí, deixando o ponto pra ela. Com esse time louco aqui que a gente montou, a Natasha só vai gastar energia se realmente a galera estiver morrendo e ela precisar curar. Fora isso, ataquezinho normal. A Asta, meio que a mesma coisa. Além do que, né? Quando elas enchem a ult, ela já faz ali um trampo legal e a ult não gasta energia. Então, elas são legais ali pra fazer o time sobrar energia pro DPSzão. Ainda mais, a Silice, ela age várias vezes. Então, se você soltar e a skill todas as vezes, ó, aí é muito dano. E a Março, aí a Março, sim, ela é um que, né? Sempre que ela chegar, legal você distribuir o escudo também, né? Mas também dá pra dar uns ataquesinho normal. Mas enfim, dois bonecão assim que não gasta tanto pra sobrar mais pra ela. Ela é um que é sempre bacana ter energia de sobra. Mas, mano, acho que como é que fica o veredito? Mano, pra mim, ela é a melhor DPS do jogo de alvo único, mas de modo geral também. Porque pra mim, nesse game aqui, o alvo único se destaca do que dano em área. Dano em área, geralmente, é um dano maior porque tá batendo vários inimigos. Mas, quando o resto é só um inimigo e ele é bem tanque, é meio chatinho, tá? A batalha se você tá só com dano em área e o alvo precisa que você dê muito dano. E com a Cilly e a galera de alvo único, não tem muito essa treta, mas, principalmente, com ela. Porque ela é a mais bruta do jogo atualmente. E aí, como ela pode dar esses ataques extras, ela acaba sendo boa até quanto a grupo de inimigo também. Ela faz a limpa, passa a vassoura em geral. E como na questão de valor futuro, que no Genshin teve isso, né, mano? Em que, por exemplo, no começo do jogo tinha um Dilucão lá, que era muito maneiro, muito hypado, quando pega Diluc hoje em dia fica até bolada lá, né? Porque ele é outros bonecos mais danudo. Então, lá passou o tempo, uma galera ficou meio defasado. Aqui, falar pra tu que eu acho que não, ainda mais pelos próximos banners, né? Que vai deixar, né? Vai fazer uns combos muito mais louco ainda. E que ela, no momento, tá muito diferenciada. Talvez tenha outros bonecos diferenciados também, mas ela continue lá, né? Naquele patamar ali dos bonecão danudo. Então, quem pegar agora, pra mim, vai estar safe por um bom tempo ali, né? Desde que, né, o que importa mesmo é o quê? Se divertir, né? Curtir o gameplay dela. Se não curtir, não importa o quão roubar dos seus bonecos, que, pô, a pessoa vai estar jogando ali infeliz. E no mais, é isso, mano. Não deixam, por favor, aí, né? De se inscrever, deixar aquele like aí no canalzão pra ajudar a nós. E, caso não baixou o jogo ainda, instala pelo nosso link que vai estar na descrição. Firmeza? É isso. Tamo em live também. Se quiser, brota lá pra vir jogar com a gente ou, né, comentar lá, pedir uma ajuda. A gente, né, responde, troca ideia. É isso. Vejo vocês na próxima. Valeu!